desse é que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal pra gente falar sobre a noite do Grêmio, o Grêmio joga nove da noite contra o Cruzeiro, não vai ser de todo mal se empatar, tá? Acho que a gente tem que voltar lá de lá com algum ponto, mas o Grêmio precisaria ganhar porque ontem teve a vitória do Juventude contra o Atlético Mineiro, o Juventude também passou o Grêmio, o Grêmio tem que se recolocar nessa situação. Ah, Bajá, mas daqui a pouco tu faz três pontos, pode ser três empates, não, tu precisa ganhar, tem que fazer esses três pontos com uma vitória, seja hoje ou seja depois, porque naturalmente no caso de empate, tu vai decidir de critério e critério é considerado também o primeiro critério de desempate, o número de vitórias. Bom, vamos falar sobre isso, tá tudo nas mãos ou nos pés, como queiram, de Rodrigo Caio e Jemerson, vai ser essa dupla de zaga, uma dupla de zaga que não me traz boas lembranças, porque nós jogamos contra o Bragantino, em Bragança, empatamos dois a dois, não perdemos, é bem verdade, mas foi um desastre a atuação do do Rodrigo Caio, inclusive teve um pênalti que o juiz poderia ter marcado e não marcou. Ah, e a gente vai falar também sobre eh uma vitória do Grêmio, né? O Grêmio ganhou na justiça um dinheiro que teria que pagar aí pro Foz do Iguaçu, na venda do PP, eu vou explicar qual foi a brecha que facilitou pra que o Grêmio obtivesse essa vitória e vamos trazer o provável time, embora eu tenha uma pulga atrás da orelha que o Renato vai fechar um pouco mais esse time pra jogar contra o Cruzeiro. Já te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho pra receber as notificações. Hoje, sete da noite, eu abro mais uma jornada do Bajé, nove da noite, a bola rola e eu conto com a tua audiência no outro lado da tela. Depois da vinheta, eu chego pra gente. Nesse vídeo eu quero te falar da Mais Ágil Acessoria, porque é a assessoria que vai te ajudar na antecipação do resgate do teu saldo de FGTS. Vai aqui na descrição do vídeo, tu vai clicar nesse link, tu vai conversar diretamente com a equipe da Mais Ágil Acessoria, eles vão te conduzir, porque eles têm expertise de muitos anos, eles vão te dar segurança, eles vão te livrar de burocracia, rapidez pra que tu possa pegar esse dinheiro se tu tá precisando. Aí mais, tu ainda concorre a camisas oficiais do teu time do coração. Aqui na descrição do vídeo, clica no link, fala com a Mais Ágil Acessoria pra antecipar o resgate do teu saldo de FGTS. Normalmente tá se trabalhando com o Grêmio jogando com o Marquezinho, com o João Pedro, com o Rodrigo Caio, com o Gemerson e com o Reinaldo. E aí do meio pra frente tendo o Dodi, o Vilaçante, o Cristaldo e um trio final com o Soteudo, Aravena e Bright White. Aí tá a minha dúvida. Eu não sei se vai esse trio final. Porque se o Grêmio tivesse uma sequência, por exemplo, vem de uma vitória. O Grêmio vem de um jogo muito ruim em casa contra o Juventude. Aí vai querer trocar a garrafa com o Cruzeiro. E o Cruzeiro vive um momento de pressão em que o Cruzeiro perdeu o último jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, em que o Cruzeiro perdeu a final da Copa Sul-Americana. E na tarde passada teve reunião de torcida organizada com os jogadores e dirigentes do Cruzeiro cobrando e cobrando forte. Só estamos com vocês, mas vocês têm que fazer a parte de vocês aí. Eu não sei que ponto essa pressão do Cruzeiro tem mais de 30 mil torcedores já esperados no Mineirão. Ela pode ser mais complicada ainda pro Grêmio. Agora, se tem um momento que o Grêmio pode tirar uma lasca do Cruzeiro, o momento é esse. Eu sei que o Grêmio não tá oferecendo muita coisa, mas vai tá instável o Cruzeiro emocionalmente também. 30 mil torcedores, se nos 10 primeiros minutos não acontece nada e o Grêmio toma conta do jogo, naturalmente tu joga a pressão pro outro lado, tu tira o pino da granada e entrega pro teu adversário. Então eu tô confiante nesse ponto. Mas eu não sei se o Renato vai com Aravena, Soteudo e Bright White. Acho que vai o Bright White, talvez um Soteudo pro segundo tempo e ele começando com mais um homem de meio campo. Não acredito que seja, por exemplo, o Cristaldo e o Monsalve, mas pode ser o Cristaldo e ainda a permanência de um Edenilson. Quem sabe um Pavon aparecendo ali, por que não? Jogou muito tempo em Minas Gerais. Eu não sei, é uma pulga atrás da orelha, não é uma informação, é muito mais um feeling de que o Renato vai congestionar um pouco mais esse meio de campo. Outro detalhe, tá? A zaga tá formada pelo Rodrigo Caio e pelo Jamerson. Eu não jogaria com o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio não joga já desde 25 de setembro. Há dois meses que ele não joga, foi contra o Criciúma, o último jogo do Rodrigo Caio. O jogo do Rodrigo Caio que ele entrou no aquecimento, lembra que o Rodrigo Eli sentiu? Aí ele entrou no lugar do Rodrigo Eli e começou ao lado do Jamerson. Foi um jogo de dois a dois, foi terrível. O Rodrigo Caio teve uma tarde terrível lá em Bragança Paulista e nós só não perdemos porque teve um pênalti cometido pelo Rodrigo Caio que o árbitro acabou não marcando. Então as minhas lembranças do Rodrigo Caio são muito ruins. A própria estreia do Rodrigo Caio quando ele entra num segundo tempo de Palmeiras que a gente estava fazendo por dois a zero, ganhando por dois a zero, vencendo o Palmeiras e aí cedemos o empate logo depois que ele entrou. Então tem algumas coisas que não entram assim na minha cabeça, tá? Mas deve ser o time que o Renato vai mandar a campo. Eu só acredito que ele vá colocar mais um meio campo, essa minha dúvida, e que ele tire, quem sabe, soteu do Aravena pra iniciar o time. Bom, deixa eu falar rapidamente do Foz do Iguaçu. O Foz do Iguaçu perdeu uma ação, era assim, o Grêmio vendeu o PP lá pro Porto, tá? E aí tinha um percentual que tinha que ser lá pro Foz do Iguaçu. Só que no momento que o Grêmio foi depositar, o Grêmio disse, olha, o dinheiro tá aqui, a gente quer depositar. Qual é a conta que se deposita? Aí tinha uma briga de, o Foz do Iguaçu tinha uma conta e tinham outros investidores que assumiram o clube, que fizeram uma parceria com o clube, que também alegavam que tinham direito a receber esse dinheiro. O que que o Grêmio fez, e eu acho que de forma correta, tá? Cara, não tem como depositar em duas contas. Em quem eu deposito? Então, o Foz do Iguaçu entrou como ação na Câmara de Disputas da CBF em relação à venda do PP pro Porto. O clube paranaense pedia cerca de 30 milhões de reais. Só que o Foz quebrou uma regra que a CBF e a FIFA exigem, porque ele cedeu direitos econômicos pra terceiros. Então, o que teria que ter acontecido? Esse dinheiro teria que ter entrado na conta do Foz e o Foz repassar pra quem ele quisesse. Aí o problema do Foz do Iguaçu. Mas o que o Grêmio fez? Pegou esse dinheiro, botou numa conta e mostrou lá na Câmara de Disputas da CBF. Ó, o dinheiro tá aqui. Eu não tô me negando a pagar. Eu só não sei pra quem que eu pago. Então, enquanto ninguém me confirmar pra quem eu pago, eu vou segurar esse dinheiro pra cá. Aqui. Foi isso que o Grêmio fez. Então, não sei se pode ter uma outra sequência. Realmente o Grêmio não pagou, mas o Grêmio não pagou. E a CBF, baseada na Câmara de Disputas de CBF e a regra da FIFA, entendeu-se, olha, vocês romperam, Foz do Iguaçu, uma regra que não poderiam romper. Não poderia ceder direitos econômicos pra terceiros. Então, parou isso. O Grêmio, nesse momento, não tem que pagar pra ninguém. Mas tem esse dinheiro em algum lugar guardado lá pra que futuramente possa pagar pra alguns dos envolvidos, né? Tem que aumentar o ar-condicionado aqui, que não gelou. Eu tô suando. Já te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho pra receber as notificações. Não esquece, tá? Me ajuda a bater os 200 mil inscritos aí, já passamos da barreira dos 195 mil. Hoje, nove da noite, tem o jogo do Grêmio contra o Cruzeiro no Mineirão. Mas às sete da noite, eu abro mais uma jornada do Bagé. Até daqui a pouco.